Oi gente, hoje eu vou falar sobre o filme do Clint Eastwood de 1972, Joey Kidd Eu não sei direito como é pronunciar se é Kidd ou Kidd Porque é K-I-D-D E é um filme muito legal que eu vi esses dias, assim, achei que não ia ser legal Pensei, nem vou assistir e tal, e é um dos tipos, dos filmes assim Se eu penso que o filme não é legal, eu acabo vendo ele e deixo ele Me desculpem Deixo ele rolando e fico olhando, só que daí eu tava na praia, olhando pelo PC E fiquei viciada, não consegui sair de cima Foi um filme realmente muito bom, porque ele é curto, tem uma hora e meia, se não me engano E ele fala assim, o Joey, ele tá na prisão e tal E ele vai ver o juiz e acontece um monte de coisa E é no meio do Velho Oeste e tal Mas não é tão de Velho Oeste que nem o dólar furado, esses outros assim, empunhado de dólares Não é nesse nível não E então ele tá lá e começa a ter uma rebelião de um tal de Luiz Chama Que eram os que estavam contra o governo ali atual e tal, porque eles estavam pegando as terras dele E daí tinha, é bem normal na época, os mexicanos tinham meio que uma rixa ali sempre, né Com os americanos e tal, e queriam pegar o terreno que era deles E os americanos estavam tentando pegar pra eles e tal E começou uma briga, uma briga, uma briga Até que o Joey começa a ajudar E tem um ator, o Robert Duvall Em esse filme também, que eu olhei e disse Nossa, eu conheço esse ator Depois me fraguei de quem era, né Só lembro dele velho já E então assim, é muito legal A trama é bem legal Não é um filme ridículo A ponto de ser totalmente previsível Assim, acontecem vários eventos que tu fica meio na dúvida Não é tão previsível quanto alguns que tem Ainda mais nesse gênero de Bang Bang e Abelho Oeste, né Então eu indico esse filme pra vocês De 1972 Muito bom Que se diga por sinal